Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 3. A gente já está no nono episódio e hoje eu quero fazer uma série diferente. Hoje eu quero pegar apenas carros de corrida, tá? A gente vai ver todos os carros de corrida que a gente tem aqui no jogo. Eu acredito que não vai dar para a gente pegar todos, mas vamos pegar os mais legais, começando aqui com esse Ford GT. Deixa eu ver aqui, velho. Tem uma corrida aqui, já vamos fazer essa corrida aqui. Ah, é um campeonato pelo que eu estou vendo ali. Esse carro aqui, e eu acredito que os outros carros da categoria GT não dá para fazer muita configuração, né? Tipo assim, eu coloquei as peças no máximo aqui e ele não deu para chegar, se eu não me engano, S2 998, né? No caso. Se eu não me engano, esse carro aqui está 990. Bora, mano, bora, 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 vamos testar esse Ford GT aqui. Ixi, eu achei que ele era manco. Não, mas aquele carro ali na frente, pelo amor de Deus, né? É uma sexto elemento, vazou fora. Mano, hoje na live, né, eu estava discutindo com a galera. Se você não me segue na Twitch e quiser trocar uma ideia, correr com a gente, o link está na descrição do vídeo aí. Tem lista de dicas também para quem é iniciante, beleza? Ontem a gente estava, entrou, concordou que, tipo assim, velho, a gente está vendo aí que muitos dos desenvolvedores do Forza Horizon, eles estão saindo da Playground Games, né? Já saíram um monte, né? Mike Brown, uma galera lá, tem o Gavin Hayaboo, essa galera toda está criando novos estudos aí, porque eles estão em uma procura de novos desafios, né? Mano, eu, sinceramente, eu vejo isso com bons olhos, tá? Tem muita gente que gosta de fazer aquela... É, criar, principalmente criador de conteúdo, né? Fala que vai falir, que vai fechar, não tem nada a ver, né? Porque a empresa da Microsoft, ela tem dinheiro para contratar, e já contratou, né, outros funcionais do nível desses que trabalharam aí na Playground Games. Então, velho, eu acho que quem estava reclamando, que queria uma abordagem diferente dos Forzas atuais, gostaria de ver algo diferente, eu vejo com bons olhos a saída desses desenvolvedores aí que trouxeram para a gente tanta coisa boa, né? Mas que já está meio que saturado, né? Principalmente o 5 aí, ainda mais o modo história, que é uma coisa que muita gente está reclamando, né? Então, eu acredito que com esses novos desenvolvedores que estão chegando aí, eu acredito que o Forza Horizon 6, se é que vai ter um número 6, né? Talvez não. Eu acredito que vai ser excelente. Pelo menos a história vai ser diferente, né? Porque o diretor criativo hoje é diferente. Beleza, vamos voltar lá para o festival, que eu quero fazer outro carro. Vai ter uma corrida de rali ali, um ícone de corrida de rali. Só que hoje eu estou a fim de pegar os carros de corrida, né? A não ser que a gente pegue um carro de corrida de rali, mano. Eu só mando na contramão aqui nesse mapa. Mano, olha que insano essa Lamborghini aqui de corrida, mano. É muito louco ter uns carros desse aqui no Forza Horizon. Mas esse carro aqui está no Assetto Costa Competizione, se eu não me engano. Uau, mano, olha esse gráfico, cara. E eu vou falar para você, a resolução está no talo, eu já falei. O gráfico também está no máximo, tá? Mano, está insano, cara. Muito bonito. Tem um evento aqui, ó. Vamos fazer esse aqui. Eu acredito que aquele ícone ali é um ícone de corrida, né? De evento de corrida. Deixa eu ficar do lado certo aqui. Cara, olha isso. O Horizon 5 faltou uma cidadezinha dessa, né? Melhor coisa que a gente fez se eu deixar para o último isso aqui. Muito bacana. Lembrando que o Forza Horizon 3 eu já tenho desde o lançamento, tá? Eu só ganhei mesmo. Foi as duas expansões. Eu queria muito a DLC da Porsche, né? Mas, infelizmente, eu não ganhei a DLC da Porsche, velho. Mano, está no imbatível aqui, tá? A configuração de dificuldade. Beleza, vamos lá, vamos ver qual que é agora. E é que esse carro aqui vai se comportar nesse... Nessa corrida aqui que é mais reta, né? Ih, eu deveria ter colocado mais sinal. Caraca, tem muita final esse carro aqui arrotado. Eu acho que ele é mais rápido do que o Ford GT. Está muito bravo de reta. Eu baixei a pressão aerodinâmica desse carro aqui e ele já saiu de traseira ali, né? Eu não quis arriscar tentar buscar o Porsche ali naquela curva porque poderia acontecer algum imprevisto e indesejável. Cara, esse Porsche aí está... Está bravo, viu? Achei que ia ser fácil, mas ele não quer deixar barato não, opa. Ah, mas também essa curva ali eu parei para fazer a curva aí e perder o tempo, tá? Tem que acelerar, senão não busca não. Já estou vendo a linha de chegada ali na frente. Pô, que traçado da hora, velho. Entrando na cidade aqui. Muito bom. Então, desse na reta eu consigo buscar esse Porsche aí. E agora tem muita reta e eu tenho pouca final, hein? Vamos ver se eu consigo buscar ele. Vou segurar o acelerador aqui no talo. Fui cagada, viu? Essa aqui foi muita cagada, mano. De primeira. Fica aumentar a final dela, hein? Beleza, testamos aqui a nossa Lamborghini. Vamos testar outro carro agora, que a gente já... Já está quase 40 minutos de gravação aqui já. Ainda bem que eu estou parando bem próximo do festival, só que eu fico desviando desses carros. Mano, agora a gente vai de Audi R8, tá? Esse aqui está bonitão também, hein? Beleza, meu bom. Ó, temos aqui uma corrida de circuito. Vai combinar com esse carro aqui. Achei que essa cor aqui não ia ficar legal, não. Está meio um branco fosco, né? Uma cor fosca. Mas ficou legal nesse carro aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa ideia de correr com os carros de corrida. Faltou alguns, né? A gente pode trazer depois, porque eu acho que esse aqui é o campeonato que vai liberar mais um espaço lá do festival. Ainda não liberou Golias para a gente, né? Acho que a Golias é a última, né? Deixa aí nos comentários. Beleza, mano. Vamos lá. Esse R8 aqui está marcando, se eu não me engano, 360, tá? Eu não sei se essa corrida que a gente correu nesse próprio episódio aqui está bem parecida com aquela pista pequena que eu corri no começo, hein? Não sei o que é que liberou ela, mas vamos fazer. Não, essa aqui eu acho que eu não corri hoje, não. Acho que essa aqui eu não corri, não, hein? Ou então eu estou maluco. Esse aqui já é um carrinho excelente de manobra. Eu gostei que todos os carros da categoria GT são compatíveis com a transmissão AWD. Eu acho que eu corri aqui, cara. Estou achando que eu corri aqui. Corri, sim. Eu não acho, né? Não tenho certeza não. Mano, que bonito, hein, cara? Deveria ter umas corridas, né? Um mapa, alguma cidadezinha, né? No Fusa Horizon 5. Com bastante prédios e cheio de casas, né? Ia ser bem interessante. Mas, infelizmente, vamos ter que esperar ir para o próximo Fusa, né? E aquela pergunta que todo mundo faz. Será que o Mufusa Horizon vai ser no Japão? Eu, sinceramente, não sei como é que é a restrição lá. Mas eu sei que, por exemplo, o Fórmula 1 ia ter corrida de Fórmula 1 esse final de semana, né? Mas na China. Só que a China não liberou. Será que a questão do Japão, será que tem algum tipo de restrição? Não pode filmar? Pelo menos pegar a temática de lá. Será que não pode? Eu acho que pode, né? Porque o filme Veloz e Furiosa já teve lá no Japão. Tem outros filmes também que pegam alguns takes de lá. Principalmente para vender o filme lá também. Então, acho que não teria problemas, né? Trazer aquela pegada lá. Porque a galera pede muito. E se o Fusa Horizon 6 vier com a pegada assim, ia ser muito bom. Eu acho que o Fusa Horizon 6 vai ser lançado no final do ano de 2025. O que você acha? Deixe aí nos comentários. Você acha que vai ser final do ano de 2025 ou em 2026? Será que eles vão enrolar? Porque quanto mais é complexo o jogo, mais tempo os desenvolvedores precisam para desenvolver, tá? Não pode achar que o mesmo tempo que desenvolveu o Fusa Horizon 2, é o mesmo tempo que desenvolve o Horizon 5. É muito mais complexo. Antes de qualquer coisa, é claro que quem fez a maior parte do trabalho de organização do campeonato fui eu. Mesmo assim, boa vitória, chefe. Olá, Murilo. Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon. Eles devem achar que estamos ficando metidos demais. Seu próximo adversário na exibição está chegando à costa a mais de mil quilômetros por hora. Este é o lugar quando estiver pronto para encontrá-lo. Agora fazer aquele evento lá e a gente já finaliza nele, né? Eu achei que já ia liberar mais um pedaço do festival. Eu acho que este evento aqui é com a Centenário, né? Agora eu estou na dúvida se eu coloco um carro GT na capa ou este evento que a gente vai fazer de exibição. Este aqui é da hora, né? É um avião de caça. Tem um motor maior do que o seu carro. Mas sei lá... Pé na tábua. Eu acredito em você. Eu ainda meio que acredito em você. Caraca, mano. Que tremedeira é essa, cara? A cutscene do avião chegando ficou meio estranho, né? Será que é por causa do FPS? A resolução aqui está no talo, né? Não dá nem para ver ser rilhado no carro. Mano, eu não me lembro de uma doideira dessa aqui, tá? Que louco, velho. Eu estou com medo de acelerar o carro aqui e acabar arrumando ele na parede. Eu gosto de fazer tudo bem certinho. O melhor possível, né? Mas se eu não acelerar mais aqui, não vai dar não, hein? Porque o avião aí está... Está bravo esse avião aí, velho. Vamos ver se na reta aqui melhora. É, ainda precisa melhorar muito a minha volta, hein? Mano, mas é bonito demais, cara. Eu não me lembro, mano. Eu acho que esse evento de exibição aqui é o mais da hora que tem. Eu acho que esse tipo de evento nunca vai sair do Horizon, né? Eu vou me concentrar aqui para tentar ser o mais rápido possível. Mas está complicado esse avião aí estar muito rápido. Eu acho que esse avião aí está muito rápido. É agora, é agora. Eu acho que ele deu uma colher de chá no final. Tipo, com dó de mim, eu acho que ele vai deixar eu ganhar agora. É inepossível, né? Está chegando o bicho, olha lá. Tudo que parecia ser só um monte de dúvidas. Era só eu tentando te motivar. Ei, funcionou. Olá, Murilo. Seus fãs estão chegando de caravanas. Vamos precisar de outra expansão do local. E estacionamento para ônibus. Vamos lá, então. Aí a gente encerra aqui, né? Da hora demais aquele evento com aquele carro. Será que eu ganhar a Lamborghini? Eu acho que não. Mas eu sei que nos forças anteriores a gente ganhava ela, né? Mano, essa mão inglesa que eu passo mal. Estou pensando em novos palcos, novos carros, dobrar o espaço da concessionária. Dá licença, chefe. Vou trabalhar nisso. Cara, então é isso. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem séries do Horizon 1, Horizon 2. A gente está finalizando o 3. Tem lista de dicas na descrição e muito mais. Até o próximo vídeo.